Oi oi cutis, no meu core tudo bom? Espero muito que assim, começando mais um vídeo aqui no canal eu estou trazendo para vocês um especial de 216 cutis, é isso mesmo, conseguindo bater na sua meta tão esperada muito obrigada a todos vocês, estou muito feliz, amo todos vocês então deixe seu like, se inscreva no canal e comenta se você gostou eu estou trazendo aqui um especial para vocês, vou estar disponibilizando um monte, um kit enorme de hotel com lanchas, ideias de vídeo, combo de emojis e vou estar deixando os créditos de onde eu peguei, claro eu também vou estar ensinando esse vídeo como pegar então vamos lá, mais uma vez, muito obrigada deixa eu ir lá para o whatsapp e o look, eu peguei e fui lá, quer dizer, eu fui lá a primeira foi o combo de símbolos, aqui ó, quer dizer, símbolos, que combo? foi símbolos, eu peguei da rei jujuba, deixa eu ir lá para o canal dela para mostrar para vocês aqui, eu peguei, eu peguei, foi da rei jujuba, aqui ó, eu deixei os créditos para ela, eu peguei um vídeo dela aqui falei, peguei nos comentários, claro, agora vamos para o próximo aqui, o próximo é os APKs, é premium barra pro aqui ó, tem vários, vários mesmo deixa eu estar deixando os créditos, que foi da rei minuvas, deixa eu ir lá para o canal dela para mostrar para vocês aqui, os créditos vão para minuvas 3.024 inscritos eu estou deixando o crédito para ela que eu peguei, foi de um vídeo dela aqui e comentei PG, claro agora vamos lá para o próximo ó, peraí que está bem ligado aqui, gente aqui o próximo é os gravadores peraí, os gravadores são da rei belzinha os créditos, ó, são muitos, bem bonitos deixa eu ir lá para o canal dela para mostrar ok, eu não encontrei o vídeo de onde eu peguei mas os créditos vão para a rei belzinha aqui, foi desse canal aqui que eu peguei comentei PG, foi num vídeo dela aqui disponibilizando, é, gravadores e eu peguei aqui, foi dela, rei belzinha eu estou fazendo o vídeo um pouco mais rápido, não sei porquê mas aqui, vamos lá para o próximo cadê, foi aqui ó, ideias de vídeos que dão mais visualizações os créditos foram pegos da rei softbr eu vou, olha, tem vários, vão até, não sei quantos deixa eu ver, 130 até 130 vamos ver, peraí gente, que bugou eu vou lá para o canal, qual é o nome do canal mesmo rei softbr aqui, foi desse canal aqui rei softbr eu peguei daqui o, foi num vídeo dela aqui e claro, sempre comenta o PG, gente então eu não vou ficar falando que foi dela que eu peguei deixa eu ver aqui agora vamos aqui para o próximo vou colocar aí cadê, deixa eu ir para baixo próximo é lanchas aqui ó lanchas da linha A da rei fofa eu peguei ó só tem uma, duas, três peguei seis, ó são super lindas eu testei todas elas são super lindas deixa eu ir lá para a rei fofa para mostrar o que eu peguei de lá aqui ó foi da rei fofa opa, peraí eu fiquei num vídeo aqui pronto foi da rei fofa nossa, de novo peraí, gente aqui ó rei fofa eu peguei daqui um mil inscritos eu peguei de um vídeo dela aqui os créditos vão todo para ela agora vamos aqui para o próximo o próximo é os combos de emojis super lindos vocês podem pegar e pôr no banner na capa onde vocês quiserem super lindos eu peguei da famosa rei rana acho que vocês conhecem mas eu vou lá no canal para mostrar aqui ó foi dessa aqui rei rana eu nunca falei mas ela é o meu sonho é virar é a minha inspiração a ela eu quero que o canal fique igual ao dela cresça desse jeito os créditos vão todo para ela que eu peguei de um vídeo dela e os créditos vão para ela agora deixa eu ir para o próximo eu acho que acabou, gente deixa eu ver aqui eu também vou estar divulgando em dois canais aqui aqui ó é o último então foi todos esses que eu vou estar disponibilizando aí na descrição talvez a descrição não fique grande não vai dar todos mas eu vou dar um jeito de caber todos aqui ó agora eu vou ensinar como pegar primeiro vocês vão instalar um app cadê? copia universal deixa eu ir lá na playstore pesquisando opa, peraí que eu estava procurando na club vocês instalaram copia universal universal copia universal aí vai que vocês vão ir no primeiro e vão vir nesse daqui eu vou desinstalar vou mostrar para vocês como que é aqui pessoal eu desinstalei agora eu vou instalar de novo para mostrar como que é que eu estou fazendo para esse segmento aqui aqui está carregando é bem fácil ou também vocês podem fazer de outra forma que é sem app talvez eu grave um vídeo ensinando como que faz sem o app é muito mais fácil quando carregar aqui eu volto com vocês aqui pessoal instalou agora eu vou abrir e mostrar para vocês abrir aqui vocês vão permitir tudo aqui ó vão passando para frente ativar deixa eu ativar aqui opa peraí 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 pessoal eu tenho que ativar algo aqui cadê peraí pessoal pronto pessoal eu ativei ali vocês vão ativar também aí deixa eu ir para frente pronto mas vai vai estar tudo certo aí vocês não vão clicar em nada vocês vão sair vão descer para a barrinha aqui de vocês aqui ó fica tudo aqui pensar não vai estar eu vou mostrar mas aí vocês vão nesses três pontinhos ou vocês não tem ou de vocês não tem três pontinhos aí eu vou em ordem dos botões e vocês vão aí clicar onde eu tiro o botão e repõe aí vocês vão aqui ó modo copiar vamos pôr ele aqui em algum lugar opa peraí que eu vou trocar pelo retrato aqui não é mais um elemento não aqui aí pronto pessoal modo copiar vai ter concluído aí aqui ó peraí deixa eu subir aqui ó vai tá aqui ó modo copiar eu deixei um vídeo qualquer aqui aqui pessoal eu vim nesse vídeo aqui e eu tô aqui nos símbolos aí vocês vão clicar nesse botãozinho aqui modo copiar eu vou aparecer uma tela tipo assim nas bordas azuis vocês vão clicar e vão tá copiando tudo e clicar em copiar eu não vou fazer isso agora porque talvez parem a gravação aí copia mas sempre deixa os créditos então foi esse pessoal peraí que eu vou tá divulgando três canais aqui o primeiro canal é HeySoftJapan se inscrevam aí vou tá deixando na descrição o próximo é Rei Corujinha se inscrevam no canal dela aí também que eu vou tá deixando na descrição ajudei ela a bater a 10 falta só um a outra é Rei Kit come ajudei ela a bater 620 que falta perto doutora tá lá gente mais galera 620 faltam muito não falta um pouquinho se inscrevam aí que eu vou tá deixando na descrição também peraí pessoal e foi esse o vídeo espero muito que tenham gostado e mais uma vez muito obrigado pelos 216 Kuts tô muito feliz agora vamos tentar bater 620 muito obrigado espero muito que tenham gostado e um beijão da Bia bye bye